A minha primeira vez, eu tinha 15 anos, estava no colégio interno, numa cidade do interior e fui na casa de uma pessoa, estava chovendo, ela mandou fechar a porta, ela ia fechar a porta da cozinha, fechei, mandou fechar a porta do quarto, fechei, mandou entrar, mandou fechar a porta do quarto, fechei, ela mandou eu deitar, eu perguntei para que, aí tive que deitar, deitei e aconteceu a primeira vez, então foi a primeira vez, sem experiência, mas foi a primeira vez. Música